Muito bem-vindo, meu caro André Hernan. Muito obrigado por estar presente aqui no Fim de Papo. Você furou todo mundo, dando a desconvocação do Antony em primeira mão, logo depois a CBF anunciou que ele estava desconvocado e convocou o Gabriel Jesus. Quais foram os passo a passo dessa história, meu caro? Bem-vindo. Tudo bem, Tironi. Prazer estar com vocês aqui. Casão, meu amigo, Renato. Faz tempo que a gente não se vê. Marília também. Bom estar com vocês aqui. É, o Antony, ele chegou, ele está em São Paulo, né? Ele já estava preparando a viagem pra Belém quando teve a repercussão toda da matéria do UOL, né? Claro que o staff do Antony, quem está ali no dia a dia com o Antony, já começa ali uma reunião pra ver quais são os próximos passos, o que iria acontecer, e de fato, houve essa opção de não viajar pra Belém, né? De chegar e esperar o desdobramento do que a CBF faria em relação a essa situação toda. A CBF fez uma série de reuniões já ao longo do dia, e aí eles tomaram a decisão de desconvocar ou cortar o Antony pra esses jogos das eliminatórias e chamar o Gabriel Jesus, que já está convocado. A questão toda foi, o Diniz também teve participação nesse processo, não foi só uma questão de direção da CBF ou do presidente de comunicar e de tomar essa decisão. A comunicação com o Antony foi feita através da Comissão Técnica, através do Fernando Diniz, houve um contato entre eles, onde teve ali, claro, evidentemente uma explicação dos dois lados, por que está sendo desconvocado e como estaria o Antony naquele momento. Então, houve essa comunicação a partir do momento em que essa conversa da Comissão Técnica, do Fernando Diniz com o Antony, foi sacramentada, né, a partir do momento em que ele desligou o telefone, houve a comunicação oficial, e nisso a gente já estava publicando, já estava publicada a matéria aqui na minha coluna no UOL, o Antony, então, decidiu já tomar rumo de volta pra Manchester. Então, assim, nas próximas horas, no máximo amanhã, ele já está retornando a Manchester, a Inglaterra, onde vai ter todos os advogados, os empresários, o staff dele, vão tomar todas as medidas pra ele se defender em relação a essas acusações que foram publicadas aqui na matéria. Fato é que chama atenção, né, como a Marília falou, o Fernando Diniz que respondeu na coletiva sobre a convocação do Antony, ele mesmo pegou o telefone e ligou pro jogador e avisou ele da desconvocação. Ô, Hernan, eu vou passar a bola pra todos conversar, pode falar, Renato. Só uma coisinha, é importante lembrar, tudo bem, Hernan, realmente não nos vemos há muito tempo. Olha só, o mesmo Fernando Diniz que hoje pegou o telefone, foi o que, na convocação, disse que as acusações contra ele eram incipientes. E não tinham nada de incipiente já naquela época, não tinham nada de incipiente. O que apareceu agora, e aí é o famoso batom nas roupas de baixo, foram as fotos da menina mostrando lá o couro cabeludo, o dedo e tal, mas aquilo tudo já tinha sido falado. O mérito da reportagem do UOL agora é carimbar o batom. Agora, já tinha sido tudo falado. E o Fernando Diniz teve a cara de pau de dizer que era incipiente. Perfeito, exatamente isso. Vamos ouvir aqui como é que foi a pergunta do Igor Siqueira, nosso repórter aqui do UOL, para o Diniz, com relação ao Antony, no ato da desconvocação. Vamos ouvir. Diniz, boa tarde, Igor Siqueira do UOL. Recentemente, o amigo que está aqui perto, o Rafael Zarco, fez uma entrevista com o Juninho, que é um antecessor da gestão em relação à diretoria de seleções. Ele mencionou uma situação envolvendo o Gabriel Magalhães, que está de volta à sua lista agora. Foi o fato do Gabriel ter perdido um pouco o espaço na concorrência para ir para a Copa do Mundo por conta da opção de acompanhar o nascimento da filha, do bebê dele na Negra Terra. Você, quando convoco o Gabriel, insere esse componente também, nessa nova oportunidade para ele, considerando o que aconteceu no ciclo passado? E eu tenho uma dúvida também, só em relação ao Antony. A gente não tem ainda... Tem um relato da ex-companheira dele, namorada dele, sobre a situação envolvendo violência doméstica. Eu quero saber se vocês acompanharam também alguns detalhes envolvendo essa questão pessoal do Antony, já pegando também um pouco do ancho de como vocês lidaram agora com a questão imediata do Paquetá. Eu vou começar pelo Antony. É uma coisa ainda muito incipiente e, por hora, o que eu sei é disso de uma boa ação e eu vou parar por aí. Eu não vou ficar discorrendo sobre esse assunto, porque é tudo muito pouco para a gente falar agora. Eu vou falar isso uma vez só. Todo mundo que comete alguma coisa errada tem que pagar por aquilo que comete, mas a gente não tem também que ficar levantando essas questões o tempo todo só porque alguém levantou a questão. Então, espera ter os órgãos competentes para poder apurar esse tipo de coisa. Em relação à tua primeira pergunta, que até me esqueci, do Gabriel Magalhães, não tem absolutamente nada a ver com o que o Juninho falou. Mal acompanhei isso. Bom, tá aí. Eu falei errado aqui que era o Diniz falando sobre a desconvocação. Na verdade, é o Diniz perguntado lá atrás, quando ele foi convocado, o Igor Siqueira perguntou sobre a convocação e a resposta foi exatamente o que o Renato tinha falado, que eram coisas incipientes e etc e tal. Não é tão incipiente assim, meu caro casão. E aí o Diniz agora tem que ir, ele ligar lá para o Antony e desconvocar o Antony. Assim, eu fico imaginando como foi o dia da CBF. Saiu as matérias, começou a repercutir, as pessoas começaram a escrever, começaram a dar opinião e eles se sentiram pressionados. E aí, resolveram cortar no final da tarde. No final da tarde, primeiro, não teria que ter sido convocado. Segundo, de lá até aqui, ninguém procurou saber mais nada, ninguém se aprofundou para saber o que estava acontecendo na realidade. O Diniz deu essa entrevista e pronto. Até hoje, na apresentação dos caras, ninguém foi atrás e só foram pensar em cortar depois que apareceu esse histórico violento do Antony. Então, é assim, o que eu vejo é o seguinte, na minha opinião. O Diniz está perdido, completamente perdido, na seleção brasileira e na convocação. Ele achava que ia para a seleção brasileira, era só convocar, chamar quem... Ele esqueceu dos problemas pessoais das pessoas, que as pessoas têm problemas pessoais. Ele esqueceu da vida privada das pessoas, que ele também tem que levar em consideração e tentar fazer a coisa da melhor maneira possível. Ele esqueceu. Então, por exemplo, ele cortou o Vinícius Júnior machucado. Quem ele chamou? Rafinha, que joga na direita, não joga na esquerda. Aí, ele convoca o Antony nessa situação. E só está sendo desconvocado pela pressão dos jornais, da imprensa e da opinião pública. Aí, ele coloca quem? Gabriel Jesus, que estava machucado, que fez um golaço domingo para assistir, mas jogou pouco tempo. Jogou pouco tempo, né? Ele traz o Neymar, que não joga há seis meses. Oi? Ele traz o Neymar, que não joga há seis meses. Jogo oficial? Nenhum. Jogo oficial, nenhum. Jogou amistoso, o último amistoso lá na Ásia. Ele jogou, fez dois gols e tal, não sei o que, não sei o que. Dali, também não apareceu mais no campo, para nada. Não foi convocado para o dia que seria a estreia dele. Então, qual é, quais são os valores, os princípios e o critério do Fernando Diniz para as convocações próximas? Porque, na minha visão, ele chutou o balde, ele chutou o balde. Sabe o que é chutar o balde, né? O cara tira o leite da vaca, enche o balde de leite, na hora que ele levanta, ele chuta o balde, o leite cai todo no chão. Então, o Diniz chutou o balde logo na primeira convocação, completamente sem critério, completamente sem analisar as situações pessoais. O caso do... os dois casos, do Paquetá e do Antony, são graves. Mas o caso do Antony é gravíssimo, é violento, é um crime violento. E ele não levou em consideração. Assim, olha só, só para terminar, o Diniz faz um ótimo... Ele gosta... as pessoas gostam do jeito que o Fluminense joga? Gosto. É legal? Quando está bem? É. É agradável? É. Mas eu nunca gostei do jeito que ele se relaciona. Nunca gostei. E sempre falei isso. Nunca gostei. Aquela discussão absurda com o Tietchê mostra que ele também não tem o equilíbrio emocional a ponto de não se perder em alguns momentos. Não se perder em alguns momentos. Porque aquilo que aconteceu com o Tietchê foi violento, gente. Foi violento, discussão. Foi violento. Você expôs o cara numa partida ao vivo pela televisão. E ofendeu o cara 300 vezes. O cara não sabia nem o que estava acontecendo. O Tietchê ficou perdido. Não conversa com o Diniz mais como antes. Até hoje, acabou a relação. Verdade. O Hernan, deixa eu fazer uma pergunta para você. Em algum momento você tem essa informação? Se o Antony, ele mesmo, da parte dele, pensou em pedir dispensa da seleção ou qualquer coisa assim? Você falou que ele já está indo viajar, já está indo voltando para a Manchester lá. E a segunda pergunta que é relacionada ainda com essa. Você tem ideia de como ele está? Como é que ele está encarando esse negócio? Não que a violência sofrida pela namorada não seja mais relevante. Mas é só para ouvir, para entender como está o Antony nessa história. Não, sim. Perfeito. Assim, avaliar dele pedir a dispensa, eu acho que passa um pouco pelo fato dele ter chegado em São Paulo e não ter ido direto para Belém. Ficou ali uma situação em que eles estavam esperando um segundo passo. Ele, com os advogados, com o staff, e aí os advogados já começam a ver a parte jurídica dessa denúncia, do processo, do desenrolar dessa história toda. Quem está no dia a dia com ele, no caso representantes, familiares, o irmão que é muito atuante com ele, está sempre do lado dele. Ficaram mais na parte dele ali, na parte pessoal do Antony, mas houve ali um sinal de alerta. Houve ali um momento em que se parou e falou assim, peraí, vamos ver o que vai acontecer. E aí teve a desconvocação por parte da CBF. A letra já estava dada, né? A própria CBF já estava discutindo internamente o que iria fazer, qual seria o próximo passo. E isso, claro, essa comunicação, ela é, esse tipo de informação chega para a staff, chega para o próprio Antony. Então, por isso que ficou ali um momento em que, opa, vamos ver o que vai acontecer. Ponto. A questão do Antony, o que me disseram foi que ele está, claro, não vou dizer que ele está tranquilo, uma denúncia, uma situação dessa, mas ele quer resolver essa situação, se coloca à disposição para responder tudo o que está sendo feito na acusação. E é claro que ele vai juntar as provas dele, os argumentos dele, para rebater esse processo. É um processo que cada um tem o seu argumento dentro de uma história do jeito que foi. Então, o Antony está exatamente nesse momento, trabalhando com os advogados, vendo o que vai ser, mas o que me disseram é que ele está totalmente à disposição. Qualquer tipo de declaração, qualquer tipo de situação para a justiça, ele está aberto e não vai ser diferente, claro, quando for chamado, porque esse tipo de processo vai ter um desdobramento natural. Mas, nesse momento, ele preferiu, ao invés de ficar no Brasil, retornar para Manchester, até para a questão de trabalho, a questão de treinamentos e tudo mais.